Quando eu pensei em fazer oftalmologia, eu não tinha ideia da dimensão da nossa especialidade. Eu sabia que a oftalmologia era interessante porque tinha cirurgia, porque tinha assistência clínica, mas eu não sabia que era possível ser professora, que era possível ser pesquisadora dentro dessa subespecialidade da medicina. Acho que a chave do sucesso vai ser entender as características pessoais de cada um. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande para trabalhar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, esse é o indivíduo que tem energia para ir fazer assistência, ao mesmo tempo está fazendo gestão e ao mesmo tempo está pesquisando. Existem outras pessoas que têm um nível de concentração maior e vão conseguir trabalhar num item de cada vez. E nesta situação, eles vão conseguir desenvolver partes da sua aptidão profissional em momentos diferentes da vida. Em algum momento nessa jornada profissional, nós fomos percebendo que a gestão administrativa era fundamental para a sobrevivência, não só acadêmica, quanto pessoal e quanto profissional privado. Então, entender o que é gestão e os mecanismos de gestão e as técnicas de gestão de uma forma profissional foi também um aspecto muito importante na minha vida. Como eu fiz isso? Fui atrás de um curso, na época estava muito na moda os MBAs. Nós fomos atrás de um curso de MBA em gestão geral, não oftalmológica, para que a gente pudesse entender o que era moderno, como abordar as diferentes situações necessárias para uma gestão administrativa. Depois de termos passado por várias experiências e termos observado muitas mulheres começando a sua carreira, a dica principal, que eu acho que seria muito valiosa para qualquer indivíduo que está começando na subespecialidade ou na oftalmologia, é que entenda que para tudo existe um treinamento formal possível. Então, é possível ser treinado para um oftalmologista clínico, um oftalmologista cirurgião, para um oftalmologista pesquisador, para um oftalmologista acadêmico, para um oftalmologista professor, para um oftalmologista gestor. Se nós entendermos que hoje, o mundo de hoje oferece formação adequada para todas essas áreas, nós vamos buscar rapidamente as competências que nós necessitamos e que nós sentimos que realmente completam a nossa vida. Um grupo de mulheres dedicados agora a não só se desenvolver do ponto de vista científico oftalmológico, também se desenvolver do ponto de vista gestão administrativa, entendendo quais são os desafios desse mundo, que é completamente novo para muitas de vocês, nós temos a possibilidade de um grupo do CBO Mulher de trazer conhecimento relacionado à gestão administrativa, conhecimento relacionado à parte científica, não só ao público feminino, mas também que interessa a todos os oftalmologistas, mas o mais interessante é criar um ambiente onde assuntos relacionados ao mundo feminino possam ser abordados de uma forma muito produtiva. Nós podemos discutir aspectos relacionados a estilo de vida, relacionados à qualidade de vida, a cuidado de filhos, cuidados pessoais, cuidados com envelhecimento, que são também muito importantes na vida de qualquer uma das mulheres. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti